Em apenas cinco meses, a agropecuária brasileira já contratou quase 70 bilhões de reais do crédito rural para a safra 2014-2015. O valor total ultrapassa 156 bilhões de reais. Entre os programas de investimento que mais tiveram recursos contratados, está o programa de construção e ampliação de armazéns com mais de 2 bilhões de reais investidos. O programa de modernização da frota teve 9 milhões de reais aplicados até novembro. Na parte de custeio e comercialização, os produtores foram beneficiados com recursos para o Funcafé, que chegaram a quase 4 bilhões de reais.